Eu queria agradecer à professora Manoela por ter aceitado o nosso convite para vir hoje falar sobre a Convenção da Biodiversidade, essa plataforma intergovernamental sobre biodiversidade e serviços ecossistêmicos. Ela também vai falar de um projeto que ela coordena de povos tradicionais e biodiversidade. E para a gente é uma honra contar com a Manoela aqui hoje, que tem uma atuação que todo mundo conhece, tanto que várias pessoas aqui já cumprimentaram ela, entre muitas coisas, mas nesse campo da defesa dos direitos indígenas, e essa oficina tem essa intenção de propiciar mais qualificação, conhecimento sobre oportunidades que os povos indígenas têm para incidir e defender seus direitos. Então, ela está sendo promovida pela PIB, COIAB, RCA e pelo Escritório do Alto Comissariado da ONU, aqui no Brasil, hoje a gente abriu um pouco mais o convite para outras pessoas, e é o nosso último encontro nessa oficina. Então, queria agradecer à Manoela e estamos a postos, para, como disse a Sônia, acompanhar a aula. Peraí, deixa eu fechar a porta, porque senão vai ter interferência. Agora, ela volta, a gente pode dizer que um dia desse a gente estava preparando esse calendário, né, Tamizete? E aí o calendário prolongado parecia que ia demorar muito, e agora, de repente, foi tudo tão rápido e acabou, né? Estamos no nosso último encontro, não consegui participar de todos, mas o que eu pude estava aqui, que é super importante para nós. E agora nós, na PIB, estamos já com a equipe internacional estruturada, né, e está aí de vento em popa, com várias ações. Tivemos hoje uma reunião com a rede internacional, né, ali para fortalecer, né, toda essa articulação, e aí é importante demais a gente conhecer bem o funcionamento do sistema ONU, para a gente também, chegando nessas agendas, lá ou mesmo daqui, querendo acionar alguns desses mecanismos, a gente sabe quais os caminhos, né, que deve seguir. Então, né, assim, só começando aqui, professora, também agradecendo você muito, né, por este momento, e estar aqui junto com a gente nesse último encontro, tá? Obrigada. Obrigada a vocês, obrigada pelo convite, fico muito honrada, e espero corresponder, então, ao que vocês ainda não sabem, porque acho que já foi, muita coisa já foi tratada. Então, o que o Luiz Donizete me pediu foi de falar sobre essa questão da plataforma intergovernamental da biodiversidade e serviços ecossistêmicos, né. Eu queria voltar um pouco atrás, porque há uma, eu acho que há uma questão aí anterior, que é o seguinte, qual, essa ligação e essa apreciação que se formou pelas contribuições dos povos indígenas e comunidades locais, né, que é a terminologia que é, em geral, usada, são esses os termos que são, em geral, usados, né, é uma apreciação que não é tão antiga, que é relativamente até, bom, depende, eu sou velha, então, para mim, parece recente, para vocês vai, talvez, parecer muito antigo. Mas, assim, o que eu quero dizer aqui é que, pela primeira vez, foi na Convenção da Diversidade Biológica, foi assinada no Rio de Janeiro, em 1992, né, que se firmou essa ligação entre esses povos tradicionais, né, e a biodiversidade. E isso foi uma novidade que foi amadurecida durante um certo tempo, mas que realmente ganhou visibilidade em 1992, nessa Convenção da Diversidade Biológica. Então, eu queria lembrar, deixa eu ver se eu tenho aqui a Convenção da Diversidade Biológica, em 1992, peraí, olha aqui. Foram vários artigos nessa Convenção, essa Convenção, eu queria lembrar que a Convenção é assinada por países, isso acho que vocês já sabem, evidentemente, e internalizada depois por esses países, se todos estiverem de acordo, porque nem sempre é o caso. Eu vou voltar também a isso. Mas deixa eu ler para vocês o artigo 8J da Convenção da Diversidade Biológica, de 1992. Diz o seguinte, em conformidade com a sua legislação nacional, respeitar, preservar e manter o conhecimento, inovações e práticas das comunidades locais e populações indígenas com estilo de vida tradicionais relevantes à conservação e à utilização sustentável da diversidade biológica, e incentivar sua mais ampla aplicação com a aprovação e a participação dos detendores desse conhecimento, inovações e práticas, e encorajar a repartição equitativa dos benefícios oriundos da utilização desse conhecimento, inovações e práticas. Esse é o principal artigo que diz respeito a isso. Tem outros artigos nessa mesma convenção. Mas eu queria sublinhar, chamar a atenção realmente para alguns termos aqui. Reparem, aqui se fala em conhecimento, inovações e práticas. Ou seja, antigamente, quando se falava em conhecimento tradicional, muita gente tinha a ideia de que era uma coisa herdada, passada de geração para geração, uma espécie, vamos dizer, de tesouro que estava guardado, mas que estava imóvel, imutável, não mudava. E isso, essa concepção do conhecimento tradicional mudou, mudou e mudou, a meu ver, para uma forma muito mais adequada, porque o conhecimento tradicional não é só o que cada povo recebe dos seus antepassados, é também o que ele faz com isso, as novidades, as inovações. Então, Mauro, eu estou dando aula. Não posso agora. As inovações desses povos são parte do conhecimento tradicional que é algo que está sempre em movimento. E não só isso, as práticas. Práticas, às vezes, são conhecimentos que a gente nem sabe expressar em palavras, mas que são modos de fazer, modos de agir e até valores que a gente tem e que põem em prática, justamente. Então, as práticas, os conhecimentos tradicionais, inovações e práticas, esses três itens são muito importantes, porque mostram que esse conhecimento é atualizado sempre, a cada geração. Atualizado e, portanto, também modificado. Então, nós não temos os, não mantemos esse tesouro enterrado, sepultado, mas, pelo contrário, é um, é um, como diria, um acervo vivo, um acervo vivo que fala e que produz inovações. Isso é extremamente importante de entender, tá certo? Isso é uma das coisas. E a outra coisa que é importante aí também é que se diz o seguinte, bom, então, é para respeitar, preservar e manter esse conhecimento, inovações e práticas, né? E é também utilizar esses conhecimentos, inovações e práticas com o consentimento dos seus detentores, quer dizer, os povos que têm esses conhecimentos, inovações e práticas têm que dar o seu consentimento, tá certo? para que isso seja usado por outros, né? E depois ainda tem uma terceira cláusula importante, que é essa, encorajar a repartição equitativa dos benefícios oriundos da utilização desse conhecimento, inovações e práticas. Tem um exemplo, tem um exemplo que agora, tem um exemplo internacional, mas que agora já também tem relevância no Brasil, que é o seguinte, na Austrália havia muitos incêndios, né? Em certas épocas do ano, né? E os aborígenes, que eram os indígenas australianos, eles tinham práticas de controle desses incêndios, controle do fogo, manejo do fogo, como vários povos indígenas no Brasil também têm. São muito conhecidas, por exemplo, as práticas dos chavantes, de manejo do fogo, né? E o que aconteceu? Depois de muito lutar contra incêndios, o governo da Austrália resolveu adotar os procedimentos tradicionais dos aborígenes. e isso está acontecendo agora também aos poucos no Brasil, que é entender que o manejo do fogo, o manejo tradicional do fogo, pode ser muito importante para evitar incêndios incontroláveis, né? E isso tanto, há vários exemplos, eu falei dos chavantes, mas há também, por exemplo, basanteiros que usam no cerrado também técnicas de controle do fogo, práticas de manejo do fogo, que é usar o fogo no fundo quando não tem perigo dele de usar o fogo, portanto, para controlar o fogo, ou seja, em determinados momentos e em determinadas situações. E isso é uma prática tradicional que é de enorme importância, ainda mais hoje em dia quando temos esses incêndios terríveis, como tivemos este ano, por exemplo, no Pantanal. Outro ponto importante é o último ponto que eu lido aqui, que é o seguinte, eles falam da repartição equitativa dos benefícios. Então, quando se usa o conhecimento e as práticas de um povo, tem que se reconhecer e compartilhar com eles os benefícios. Isso é muito bonito, mas custou muito a ser adotado. Então, essa convenção é de 1992 e demorou décadas para que houvesse alguma providência para repartir equitativamente os benefícios. E no Brasil, bom, isso eu estou falando agora do ponto de vista internacional, não foi só no Brasil que não havia repartição equitativa, foi internacionalmente também. E foi necessário o chamado protocolo de Nagoya, uma reunião em Nagoya, no Japão, para que se fizesse um protocolo para dizer escuta, vamos levar a sério esse negócio de repartir os benefícios. porque a própria Convenção da Diversidade Biológica era pensada como uma espécie de troca, não só entre povos indígenas e tradicionais, entre países também. Quer dizer, países que tinham grande biodiversidade abriam, digamos, acesso a essa biodiversidade a países interessados, mas em troca de alguma coisa. E essa alguma coisa não estava chegando, nem para os países e muito menos para os povos indígenas e comunidades locais. Então, esse protocolo de Nagoya demorou muito a sair e demorou muito no Brasil a ser adotado. E só relativamente recentemente é que esse protocolo de Nagoya foi, digamos, internalizado no Brasil. Então, não sei se está claro isso, se vocês querem que eu explique com mais detalhes, mas esse é um ponto importante para se lembrar. É que os povos cujos conhecimentos, inovações e práticas são utilizados por terceiros têm direito a uma repartição dos benefícios. Bom, o que o Luiz Donizete me pediu para falar foi, antes de mais nada, sobre a plataforma IPES. Eu acho que talvez todos saibam, já ouviram falar, do chamado IPCC, que é o que diz que é o seguinte, é um conjunto de cientistas que já há várias décadas está falando sobre o clima. E como é que eles falam sobre o clima? Eles reúnem para pessoas que não são especialistas, mas especialmente para governos, ou seja, tomadores, quem toma decisões, eles reúnem o que os cientistas já apuraram, o que já se sabe, com maior ou menor certeza, mas informam esses políticos e esses tomadores de decisão, informam do que já está, digamos, já está aceito pelo conjunto dos cientistas. Então, eles fazem relatórios a cada quatro anos, e esses relatórios são muito importantes em relação ao clima. Isso que a gente está vendo agora, acho que finalmente todo mundo está se convencendo que realmente está havendo uma mudança climática e que tem causas que dependem de políticas humanas e que, portanto, os humanos deveriam mudar essas políticas, isso agora está estabelecido, quer dizer, ninguém mais duvida dos relatórios do IPCC. Agora, a questão da biodiversidade não estava, digamos, sendo disseminada, estudada e não havia uma conscientização tão clara quanto a consciência que existe hoje das mudanças climáticas, não havia uma coisa semelhante para a biodiversidade. Então, se criou em 2012, portanto, muito recentemente, não tem nem dez anos, essa plataforma intergovernamental da biodiversidade e etc. O que que é uma plataforma intergovernamental? É uma plataforma onde os cientistas vão fazer exatamente o que fazem também para o clima. Só que é grande, ou seja, vão reunir as informações para dizer o que está acontecendo com a biodiversidade. Ela está diminuindo, sabendo disso. Mas quanto? Quanto está diminuindo? E por quê? Quais são as razões? Em suma, essa é uma plataforma que foi inspirada pela plataforma do clima, mas que se debruça na questão da biodiversidade. E como é uma plataforma intergovernamental, ela depende, portanto, dos vários governos que entram nessa empreitada. Como a Convenção da Diversidade Biológica também dependia da adesão de vários governos. Eu falei, só para lembrar algumas coisas importantes, a Convenção da Diversidade Biológica foi muito bem recebida, mas os Estados Unidos assinaram, mas não ratificaram, porque o Congresso americano não quis ratificar. O Congresso brasileiro ratificou a Convenção da Diversidade Biológica, e, portanto, ela é não só lei no Brasil, mas ela é até mais que lei, porque esses tratados internacionais, eu acho que vocês já discutiram isso, tratados internacionais estão acima das leis normais. tem gente que diz que estão no mesmo nível da Constituição, tem outros que acham que estão num nível intermediário, mas, em todo caso, todos concordam que estão acima das leis do país. Então, são leis e são leis muito fortes, por isso que esse regime internacional, os tratados internacionais, como essa Convenção da Diversidade Biológica, tem muita força, precisa fazê-los agir. Os Estados Unidos não quiseram justamente ratificar, depois o Congresso não ratificou, mas, na verdade, eles estão seguindo as diretrizes, isso é interessante, só que não estão se submetendo aos, digamos, a uma inspetoria do conjunto dos membros da Convenção. Então, é interessante entender que quando está ratificada uma convenção ou um tratado pelo Brasil, isso é lei, e é lei acima de qualquer outra lei, a não ser a Constituição. Então, acho que isso é muito importante de entender, porque isso permite, permite justamente recorrer a instâncias internacionais para fazer valer esses direitos. E o Brasil, tendo reconhecido essas convenções e esses tratados, é obrigado a respeitá-los. Então, voltando à plataforma intergovernamental, são, como eu disse, os governos que se reuniram para fazer isso. Então, fizeram um secretariado, é todo um sistema complexo, e já saíram vários relatórios. os relatórios da IPES, IPES é o acrônimo, o nome é em inglês, para nós seria Plataforma Intergovernamental da Biodiversidade e dos Serviços Ecosistêmicos. Depois, a gente fala desse negócio dos serviços ecossistêmicos, foi, de certa forma, foi mudado esse nome, mas o que eu queria primeiro falar é o seguinte, esses relatórios são relatórios que são, ao mesmo tempo, inspirados, como eu disse, dos relatórios do clima, mas que têm uma diferença fundamental que eu quero ressaltar, que é muito importante. os relatórios do clima, mais ou menos quando já estava no quarto relatório, portanto, já bem avançado o programa, começaram a se interessar pelos povos tradicionais e começaram a perguntar como como é que os povos indígenas e tradicionais, as comunidades tradicionais, mitigavam os efeitos das mudanças climáticas. mas isso foi, digamos assim, já na rabeira, e descobriram que tinha coisas muito interessantes aí para aprender. A questão da biodiversidade e a plataforma da biodiversidade, nesse sentido, foi revolucionária, porque ela, desde o início, desde o início, ela disse, nós temos não só que garimpar o que a ciência está produzindo e dizendo, mas temos que garimpar também e ouvir o conhecimento tradicional e as suas inovações e suas práticas em questões de biodiversidade. Então, isso foi absolutamente novo. Essa plataforma que foi criada em 2012, inovou e criou um grupo, uma, como é que chama, uma força, tarefa, da qual eu participei, que era só sobre conhecimento tradicional. Agora, isso não quer dizer que foi muito fácil, não foi, por várias razões. Primeiro, porque era muito difícil para os cientistas entenderem e realmente valorizarem, eu acho que no Brasil particularmente, isso ainda está por fazer, uma educação de como ouvir, como ter uma conversa realmente de igual para igual entre cientistas e conhecedores tradicionais. isso, opa, peraí, eu tenho que recusar. Pronto, oi, então, não foi fácil. A outra razão também que não é fácil é que, como são os governos que aprovam os relatórios em última instância, esses relatórios demoram anos para serem feitos, cada relatório demora uma média de três a quatro anos no mínimo, e tem um monte de gente envolvida, todo mundo trabalhando de graça, menos os funcionários, os poucos funcionários da plataforma, mas os outros todos estão, todos os cientistas e todas as pessoas que contribuem estão trabalhando de graça, estão contribuindo para o bono, como não é? E demora muito porque tem muita gente envolvida, tem gente envolvida para fazer, digamos, a lista dos pontos que se quer saber, qual é o conhecimento sobre eles, tem muita gente envolvida em escrever, em coordenar os diferentes capítulos, depois em revisar publicamente tudo isso, em suma, é uma trabalheira muito, muito grande, mas no fim das contas, quando se chega a um relatório, os relatórios são compridos e tudo tem que ter as fontes, todas as fontes têm que ser rastreáveis, tem que poder chegar à fonte que diz aquilo que o cientista está falando, tudo isso quando se chega no relatório final, os governos é que vão aprovar ou não e podem tirar coisas, não podem acrescentar, mas podem tirar. Então, isso é um problema. Por exemplo, o primeiro relatório foi feito, foi um pedido urgente de muitos países para saber por que que os polinizadores, como as abelhas, os beija-flores, os morcegos, etc., estavam desaparecendo, estavam acabando e se eles acabassem, isso é um problema gravíssimo para muita produção de frutas e de cereais e de várias outras coisas, porque tem muitas plantas que dependem diretamente de polinizadores. Como eu disse, podem ser vários os polinizadores, mas são da maior importância. E é claro que com uma agricultura do tipo do agronegócio, que não tem diversidade nenhuma, uma plantação de soja é só soja, quando muitos ainda deixam um tronco coitado de castanheira lá no meio, porque é proibido derrubar a castanheira, mas a castanheira perde os seus polinizadores, porque eles não vivem na castanheira, os polinizadores da castanha, e eles vivem em matas diversas, em lugares que têm diversidade de alimento para eles, e soja não é o alimento dos polinizadores das castanheiras. Então, o que acontece? Essa falta de polinizadores que está se verificando no mundo inteiro, os vários países estavam em pânico, estavam em pânico, e estavam pedindo, como primeiro relatório, saber o que se podia fazer para estancar essa mortalidade dos polinizadores. E eu estou dando esse exemplo porque eu acho que ele ilustra muita coisa. Acontece o seguinte, tem países que têm uma indústria muito grande de, como é que se chama, de defensivos agrícolas, e certos defensivos agrícolas se sabe que eles são nocivos para as abelhas. Então, esses países não queriam que esses defensivos específicos fossem mencionados no relatório. Então, havia, o que eu estou dizendo é que mesmo com esse sistema bastante bem pensado, há esse problema que tem países que vão fazer objeção e podem ser vencidos, digamos, pela maioria, mas podem vencer também. Então, por exemplo, os Estados Unidos se juntavam com a Austrália e faziam oposição a certas coisas. Então, eu estou dando esse exemplo para vocês verem que não é perfeito o sistema da plataforma intergovernamental, mas é um sistema muito importante, porque muita coisa ficou clara e ficou assente e agora é muito conhecida e se sabe com esses relatórios, por exemplo, o quanto o tipo de agricultura, de monocultura, como as plantações de soja, são um exemplo, ou de milho, ou de outros vegetais, o quanto esse tipo de agricultura é nociva para a biodiversidade. Então, isso se sabe em que quantidade, em que quantidade ela é nociva. Então, esses relatórios são extremamente importantes. Depois desse da dos polinizadores, teve um que foi por continentes, enfim, por continentes. Então, se fez uma avaliação da biodiversidade, por exemplo, em toda a África, depois em toda a Europa e o Oriente Médio próximo, depois na Austrália, depois no Oriente, no Extremo Oriente, no Japão, na China, na Índia, e no Tailândia, etc. E se fez um também para as Américas. Agora, esses relatórios são importantes, foram importantes, se trabalhou muito nisso, mas estão numa escala que é difícil, digamos, importante, porque já fala de muita coisa, mas a escala é grande, é grande demais, quer dizer, na realidade, o que eu estou dizendo é que, para uma coisa, não dá o detalhe, só fala de grandes de análise de grandes regiões, está certo? Mas não fala do detalhe, porque o clima e a terra e tudo são muito diferentes, evidentemente, entre a Patagônia e o Alasca, não é? Então, há uma diferenças grandes. Então, é importante, sim, mas não é suficiente. Depois disso, já outros relatórios foram feitos, e foi feito um relatório global, muito legal, muito legal, que foi aprovado em 2019, eu trabalhei também nesse relatório, eu fui, como é que chama, revisora, final, um dos três revisores finais desse relatório, e foi muito bem feito, porque justamente foi, porque cada relatório tem, em geral, três líderes, e um desses líderes foi até um brasileiro, que tem muita noção da, ele é professor nos Estados Unidos, mas ele trabalhou aqui, por exemplo, na questão do açaí, conhece muito bem, toda a pesquisa dele é aqui no Brasil, e ele é muito consciente da importância das populações tradicionais. Então, esse relatório de 2019, que é global, foi muito importante, e, de certa forma, deu uma sinalização internacional, né, da importância da biodiversidade e de quanto a gente, quanto o mundo está perdendo de diversidade. E, na mesma época, também, em 2019, saiu um artigo escrito a muitas mãos, que mostrava que os povos tradicionais ocupavam e manejavam mais ou menos 30% do número aproximado, 30% do globo terrestre. Ou seja, eles estavam manejando a biodiversidade de quase um terço, quase um terço da superfície terrestre. E, portanto, suas ações, seus conhecimentos, suas práticas, suas inovações eram da maior importância. Está certo? Porque um terço eram justamente áreas bem conservadas. Então, isso tudo chamou muito atenção para, digamos, a importância dos povos tradicionais e da contribuição dos povos tradicionais, e aí incluo povos indígenas, quilombolas, comunidades tradicionais como ribeirinhos, como vazanteiros, como ciposeiros, como apanhadores de sempre vivas, como, enfim, há uma infinidade de povos tradicionais, as quebradeiras de coco babassu, enfim, andirobeiras, tem uma quantidade muito grande, caissaras, também, pescadores artesanais, enfim, as populações tradicionais que existem no Brasil e que aprenderam, no fundo, aprenderam com os povos indígenas a tratar o ambiente. Isso é bem conhecido, por exemplo, os seringueiros que foram trabalhar na borracha no Acre, no finalzinho do século XIX, eram amansados pelos índios, eram os indígenas que ensinavam a viver naquela floresta. Eles, quando chegavam, eram chamados de bravos, eram bravos porque não sabiam viver naquele ambiente e tudo isso foi ensinado pelos indígenas locais. Bom, voltando então a essa questão, nessa turma de brasileiros, porque teve vários brasileiros que trabalharam nesses relatórios e continuam havendo, tinha gente de todos os países, mas um desses brasileiros teve uma ideia que eu achei muito boa e que foi a seguinte, ele é um biólogo e ele depois de uma dessas longas sessões em que governos estavam analisando os relatórios finais e vendo o que aprovavam e o que não aprovavam, ele falou acho que a gente tem que fazer um relatório desses, mas para o Brasil e não para a América do Sul e não para a América como um todo, para o Brasil. porque cada governo, quer dizer, porque esses relatórios eram sempre dirigidos a tomadores de decisão, mas os tomadores de decisão dependem da organização nacional, então são os tomadores de decisão que tem em cada país, em cada município, em cada estado. Além dos outros, mas enfim, esses são certamente muito importantes e então ele resolveu fazer um relatório semelhante ao que a gente fez lá na plataforma intergovernamental e fazer para o Brasil. só que aí é que a gente se confrontou com o problema que no Brasil infelizmente os biólogos a grande maioria dos biólogos não levam suficientemente em consideração as práticas inovações e conhecimentos tradicionais. Eu cheguei a ouvir de uma uma senhora que é uma química muito respeitada e tal. Por exemplo, quando se falava de substâncias ativas, remédios, por exemplo, tradicionais, ela dizia ah, não, o pessoal conhece essas coisas, mas eles não sabem para que serve realmente. Então, desmerecia o conhecimento achando que só a ciência é que podia trazer conhecimento, que é evidentemente falso e ridículo, mas essa mentalidade ainda é muito, ainda prevalece muito aqui no Brasil, infelizmente. E, quando se foi fazer esse relatório nacional, se cedeu esse biólogo, queria ceder só um pedacinho de um capítulo para essa questão, para a questão do conhecimento tradicional e da sua importância. E aí, a gente colaborou para aquele pedacinho, mas ficou extremamente insatisfeito. E acontece, por essas coisas que acontecem, há casos que acontecem, que, bom, eu não vou contar toda a história, porque senão seria muito comprido, mas, encurtando o seguinte, tivemos a possibilidade de um pequeno dinheiro para organizar, ou então, um relatório Povos Tradicionais e Biodiversidade no Brasil. Então, aí, era um novo relatório só sobre povos tradicionais e biodiversidade no Brasil, que ia tratar, por um lado, das contribuições desses povos tradicionais para a biodiversidade no Brasil, e, por outro lado, como faziam os relatórios da plataforma das políticas públicas que estavam ajudando ou atrapalhando, sobretudo atrapalhando, então, conflitos, ameaças, problemas, políticas públicas mal dirigidas, enfim, todo esse conjunto de coisas que atrapalham as contribuições. e resolvermos que, em vez de, bom, o dinheiro veio do Ministério de Ciência e Tecnologia e Inovação, aliás, MCTI, ainda do tempo da Dilma, e é um dinheiro, foi um dinheiro pouquinho, mas que foi, como todo mundo também trabalhou para o Bono, exatamente como no caso da plataforma, deu, deu e deu até possibilidade de algumas bolsas de pesquisa para caissaras que estavam colaborando. e a gente resolveu que não ia submeter os nossos relatórios a governo nenhum e a ministério nenhum, que a gente ia votar por esse relatório debaixo do chapéu da SBPC. SBPC é a Sociedade Brasileira do Progresso da Ciência, que junta 160 associações científicas, desde geólogos, biólogos, especialistas em, sei lá, em as coisas mais recônditas, enfim, é um conjunto, também de Ciências Humanas, a Associação Brasileira de Antropologia faz parte da SBPC e, enfim, 160 organizações científicas fazem parte dessa grande organização que se chama SBPC. E aí a gente foi falar na SBPC e para dizer, olha, a gente quer publicar o nosso relatório no portal de vocês, porque isso significa que o nosso relatório não passava por censura de governo nenhum. Nosso relatório é independente. E esse relatório, então, está sendo publicado na SBPC. Não sei se, Luiz, se você consegue mostrar no seu computador, na imagem para todo mundo, você consegue? Consegue? Luiz, consegue? Então, faz um favor, peraí, vai na SBPC, por favor, vai publicar, vai no blog, no portal, nas publicações, portal da SBPC, e você vai achar o lugar da, eu tinha até anotado, mas agora não estou achando, evidentemente. Na hora que a gente precisa, não encontra. Espera aí. Está aqui, ó, portal.sbpcnet.org.br barra publicações barra povos tradicionais e biodiversidade no Brasil barra. E aí, nós estamos publicando desde, começamos, acho que em março, nós começamos a publicar vários dos 17 volumes que tem, é um troço enorme, tá? Então, mas que todo mundo pode ter acesso e pode baixar. tá? E aí, o primeiro que foi, que foi publicado foi um enorme volume que se chama Gerar, espera aí. Está na tela aqui. Está na tela. Então, pronto. Sessão sete. Gerar, cuidar e manter a diversidade biológica. Você consegue abrir? só para só para dar uma ideia. Qualquer pessoa pode acessar e qualquer pessoa pode baixar. Aqui. Foi isso aqui. então, somos três organizadoras, né? Eu mesma, a Sônia Mangalhães, que é da, uma antropóloga que trabalha com populações tradicionais e é da Federal do Pará e a Cristina Adams, que é uma, basicamente, uma ecóloga que é da, da USP também. e este, este, este volume foi coordenado pela Lauren Preve. Só para vocês terem uma ideia, olha aqui o que, o que foi tratado aqui. Foi tratado, por exemplo, a contribuição dos, dos povos indígenas para a agrobiodiversidade. E eu vou falar um pouquinho disso, porque vale a pena falar, dar um exemplo. Mas aqui vocês veem que teve muitos outros temas, né? Então, agrobiodiversidade e roças, né? Depois, teve boxes também e exemplos. Depois, tem um capítulo coordenado pela Cristina Adams sobre os sistemas agrícolas tradicionais e aí fala dos prêmios a sistemas agrícolas tradicionais. Em seguida, eu vou falar disso. Manejo do fogo, muito importante. Olha aí, manejo do fogo por povos indígenas e comunidades tradicionais no Brasil. Muito importante, o que eu estava mencionando há pouco. Recuperação dos solos e da biodiversidade por povos tradicionais. Manejo das águas e das várzeas. extrativismo e agriculturas florestais. São as cadeias de produtos que são vendidos também. Manejo de paisagens. Então, por exemplo, a questão dos Guarani, as contribuições dos Guarani à biodiversidade na área da Mata Atlântica. E o manejo da fauna terrestre pelos tradicionais. Manejo de peixes de água doce marinhos. E depois uma série de boxes com exemplos. Bom, deu 350 e tantas páginas. Foi muito grande. Tem outros volumes que são bem menores. Um dos volumes muito interessantes é o seguinte. É o que se chama... Vamos voltar para trás? Pode? Aqui. Você pode voltar para o portal? Alto. Então, abre aí na... Por exemplo, seção 6. Biodiversidade com o legado dos povos indígenas. isso é muito interessante porque é o seguinte. Sempre se pensou que a floresta amazônica era uma floresta inteiramente virgem. Floresta natural. E, na realidade, quando a arqueologia começou a olhar de perto o que estava acontecendo, esse foi... Esse volume foi coordenado por um arqueólogo, Eduardo Neves, da USP. E, basicamente, o que ele e outros arqueólogos mostraram... Você pode abrir aí ou não? Sessão 2? Vai para o sumário. 6? Não, 2. 6. A sessão 6 e sumário. Nesse capítulo se mostrou que os povos indígenas, agora estamos falando de povos indígenas antes da chegada e da invasão dos europeus. Então, esses povos indígenas que são, que remontam a pelo menos 10 mil anos e provavelmente muito mais. Há muita discussão sobre... Antes se achava que era 12 mil anos a povoação da América. Hoje em dia está se recuando muito mais essa data. Mas o ponto importante aqui é que, por um lado, essa floresta que se achava que era virgem, na realidade, em grande parte, pelo menos, pelo menos 10% e um pouco mais, foi floresta manejada por povos indígenas que fizeram, digamos que, enriqueceram essas florestas com espécies que lhes interessavam de alguma maneira. E, às vezes, até não eram as coisas que interessavam, mas ela pelo próprio gosto, pela diversidade. E eu vou dar um exemplo desse gosto pela diversidade daqui a pouquinho. Se eu conseguir. nossa, já são 4 e 10. Espera aí. Então, vocês veem que, por exemplo, se você... Bom, por exemplo, foi na Amazônia, sobretudo na área de Rondônia, Amazônia Ocidental, que se domesticou mandioca, amendoim, cará, o cará que eu estou falando é aquele pequeno, o inhame, a batata doce, que foi uma coisa extremamente importante, e muitas outras, muitas palmeiras, a palmeira, aliás, uma palmeira em particular, e que houve então essa grande época da domesticação, que provavelmente foi 6 mil anos atrás, 6, 7 mil anos atrás, talvez, e tem um que é muito curioso, o cacau foi domesticado, foi domesticado na Amazônia e não no México, como se pensa, em compensação, o milho que foi domesticado no México, veio até a Amazônia e na Amazônia foi novamente domesticado, então, há uma, é interessante ver também o trajeto dessas, dessas coisas, o cacau, todo mundo sempre achou que era, que era do, do México, não é, é amazônico, então, foi domesticado na Amazônia. Bom, a bacaba é a única palmeira que foi domesticada, aparentemente, e as outras não, mas o ponto interessante aqui, é que, e aí foi uma coisa que eu tenho tratado muito, é que a grande originalidade dos povos indígenas, do passado, mas também do presente, é que eles souberam conservar, digamos, o conhecimento das plantas que não são cultivadas, que não são domesticadas, e isso permite que eles tenham, digamos, uma mobilidade que outros povos não têm, porque quem domestica fica, fica, fica preso àquilo que ele está cultivando, ou criando. E outra coisa, mas muito, muito significativa, é que, na América do Sul, com exceção do, daquele, como é que chama, aquele roedorzinho que os incas domesticaram, mas na Amazônia, nas Terras Baixas, nunca se domesticou um animal, nunca se domesticou um animal. Tem muito animal amansado, né, que vivem nas aldeias, todo mundo conhece isso, né, aquelas antas, aquelas emas, enfim, todas, mas não se domesticam, não foram domesticados animais, o que é uma outra maneira, também, de conservar, digamos assim, um modo de vida que permite tanto a agricultura quanto a mobilidade. não vou ter tempo aqui de falar de tudo isso, isso é uma coisa que eu tenho desenvolvido, mas que já foi chamada atenção há muito tempo sobre isso, pelo meu mestre, o Levi Sros, que lá atrás, acho que foi em 57, ele disse o seguinte, que os indígenas da Amazônia conheciam tanto as plantas, eram as plantas agrícolas, né, quer dizer, as plantas domesticadas, quanto tinham um conhecimento muito, muito acurado, né, de plantas silvestres, e que isso era uma coisa muito requintada e muito importante, né, então, em outra ocasião, a gente pode falar mais disso, mas é um ponto importante, e mais, se descobriu que essas florestas, até as florestas, por exemplo, do Paraná, aquelas florestas de Araucárias, foram criadas pelos indígenas, foram criadas pelos indígenas G, de língua G, que estavam, como os caingangue, como os choclém, que até hoje habitam lá, e os antepassados deles é que criaram aquelas enormes florestas de Araucárias, né, e na Amazônia se conhecem muitas florestas em que está claro que houve digamos, um manejo de povos indígenas há milênios atrás, né, então, isso significa que a tal diversidade extraordinária da Amazônia não é só natural, ela também é cultural, né, ela também é produto, digamos, de de práticas, né, de práticas indígenas, né, então, está mudando muito essa concepção, e isso está claro no, nesse, nesse volume que eu mencionei, e é muito importante, porque isso é uma contribuição extraordinária, porque esses povos não diminuíram a diversidade, a biodiversidade, eles mudaram a composição da biodiversidade, mas eles nunca diminuíram, e aí eu entro na parte final do que eu vou falar aqui, senão, senão não dá tempo da gente conversar, que é o seguinte, que essa questão da diversidade é um valor extraordinário que a gente encontra em muitas sociedades indígenas hoje, e vou falar disso muito rapidamente, mas é o seguinte, existem muitas plantas comestíveis, eu não trouxe os números hoje, não me lembro, mas está na ordem de 7 mil, se bem, plantas comestíveis no mundo, no entanto, a alimentação que a gente tem é baseada em muito poucas delas, as plantas cultivadas e comestíveis são muito poucas, né, e, ou seja, há uma diversidade pequena nisso, agora, quando se vai, por exemplo, para uma, para o médio Rio Negro, para o alto Rio Negro, e tem alguém, o Adão está aí, mas ele sabe disso melhor do que qualquer um, em todo o médio e alto Rio Negro, as roças das mulheres, porque são as mulheres que são as cultivadoras, tem, vou colocar de outra maneira, o orgulho das mulheres que cultivam seus roçados está, não na quantidade, mas sim na diversidade das suas plantações, e isso significa que tem mulheres que têm até, no mesmo roçado, 30 variedades de mandioca, de mandioca, não é? E, e quando vocês vão para os baniuas, justamente, é a mesma coisa com as pimentas, as mulheres têm uma enorme variedade de pimentas, não só roçado, por quê? Porque a diversidade é um valor, a diversidade é uma coisa importante, e isso se reflete no tipo de agricultura, que é extremamente diversa, em que há muita curiosidade sobre novas variedades, e aí entra uma coisa que parece um mistério para quem não conhece a coisa, que é o seguinte, como é possível que se conheçam no Alto Rio Negro mais de 100 variedades de mandioca, mais de 100 variedades de mandioca, é muito estranho, porque, como vocês sabem, como é que se planta a mandioca? É por colônia, pega um pedaço da maniva, né? e enterra de novo, então, o que enterrou vai ser igualzinho à planta da qual ela saiu, então, isso não cria diversidade, né? Então, como é que é criada essa diversidade? Tem duas razões, primeiro, pelo valor da diversidade, e, portanto, pelas trocas que as mulheres fazem o tempo todo, né? Entre si, entre parentes, entre comadres, entre vizinhos, há muita troca de variedades, porque todo mundo gosta de diversidade, certo? É um valor importante. E tem outra razão também, é que a mandioca, embora seja plantada desse jeito, ela dá flor, dá flor e dá fruto, e esse fruto ele expoca e espalha sementes. Agora, uma planta que dá flor, ela, veja, ela não está se reproduzindo igual a si mesma, porque, na realidade, essa flor só vai dar um fruto se tiver uma polinização, polinização dessas flores de mandioca, isso significa que a mandioca que vai sair nessa semente é diferente da mãe e é diferente do pai, é uma mistura, né? É uma nova mandioca. E vejam bem, o que que acontece? Essas sementes têm um rabicho, vamos dizer, docinho, eu estou ensinando o padre nosso, eu acho que todo mundo que está aqui conhece isso, tem um rabichozinho que é doce e as formigas gostam daquilo e levam essas sementes e enterram debaixo da terra e essas sementes podem ficar lá dormindo anos e anos e anos a fila, mas no dia em que aquele mesmo lugar, aquela capoeira for roçada de novo e tiver fogo em cima, foi queimada, né? Essas sementes brotam, elas só germinam com fogo. e essas sementes são mandiocas diferentes de todas as que tinham lá antes. Então, e as mulheres no Rio Negro, elas costumam fazer experiência com essas novas, com essas mandiocas que saíram, digamos, que eram dos antigos, como elas dizem. Então, elas, e para isso, elas precisam fazer uma experimentação de pelo menos dois, três anos, porque primeiro ano essa semente vai dar uma raiz bem profunda e diferente das 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 mandiocas dos anos seguintes. É só quando ela vai ser replantada é que ela vai começar a dar mandioca como costumam dar as mandiocas que elas, aqueles cachos todos de raízes. Está certo? Então, elas são observadas, elas são testadas e elas são eventualmente incorporadas também na coleção de cada cultivadora. Agora, por que que isso é super importante? É um serviço ambiental de biodiversidade super, super importante pelo seguinte, porque com esse negócio de comer poucas variedades, de plantar tudo igual, né? Isso foi uma novidade, essas grandes plantações, foi uma novidade que ganhou, digamos, ganhou energia e ganhou, foi uma decisão depois da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial acabou em 1945 e se começou a pensar que precisava aumentar a produção de alimentos porque a população ia crescer muito e que, portanto, se tinha que escolher as variedades mais produtivas para plantar, para que tivesse muita, muita fartura, né? E aí começou a se escolher, então, aquelas variedades que estavam, que eram mais produtivas e com isso se perdeu diversidade. Por exemplo, tinha cerca de acho que 300 variedades de arroz na Índia, estou chutando porque não lembro o número exato, porque tinha uma enorme quantidade de variedades de arroz na Índia, mas começou-se a plantar só as que davam mais quantidade de arroz, certo? E as outras foram sendo perdidas. Então, houve uma erosão genética muito grande, né? E acontece que agora com essas mudanças climáticas e com as mudanças gerais, isso é um risco enorme porque a diversidade a diversidade de plantas por exemplo da mandioca, por exemplo da batata doce, por exemplo de, enfim, seja, né? É fundamental porque as plantas são, tem possibilidades diferentes, as variedades são diferentes entre si e portanto umas podem ser mais adaptadas que outras e é por isso que começaram a fazer bancos de germoplasma, né? Por exemplo, a Embrapa tem um banco, tem vários bancos de germoplasma na realidade, o mais conhecido é o Senadgen, né? Só que como é que se conserva lá? Se conserva ou pelo frio ou cultivando os tecidos, né? Mas o que se põe num banco de germoplasma nunca vai mudar, vai sempre ficar igual, certo? Ora, entre o que se cultiva e as mudanças climáticas, as novas pragas, os novos roedores, as pragas em geral, elas estão sempre numa espécie de batalha, numa corrida armamentista com as plantas. Quando isso qualquer agricultor sabe, né? Tá uma planta muito bonita, tal, de repente chega uma praga e acaba com ela, né? Mas a planta do lado, se ela for diferente, pode resistir. E por isso a diversidade não se consegue nos bancos de germoplasma, só se consegue no cultivo in situ. Então, esses mesmos bancos de germoplasma, eles fazem, eles têm uma parte da conservação deles tem que ser em cultivo e com diversidade. Só que isso custa os olhos da cara e quem faz isso? Essa planta agrobiodiversidade é feita até agora de graça pelos povos tradicionais, porque esse valor da diversidade permite ter, digamos, várias variedades que podem se adaptar a uma mudança, se adaptar a uma mudança climática, se adaptar a novos parasitas, e a novas pragas. Então, isso é uma das coisas que a gente discute, estou dando um exemplo nessa publicação, está certo? em particular, naquele primeiro volume que eu falei, que é o volume que é a sessão 7, lá começa com a questão da agrobiodiversidade. Então, vocês vejam que o que a gente está fazendo aqui, está mostrando, mas está mostrando sobretudo para o Brasil, que não sabe ainda disso, não sei por que que não sabe, a importância, a importância extraordinária das práticas e dos valores dos povos tradicionais. Eu acho que eu vou ficar por aqui, porque senão não temos tempo para conversar. Eu falei de várias coisas, mas espero que tenha ajudado em alguma coisa. Pronto. Então, acabo aqui, pessoal. Obrigado.